Dar dicas para os empresários sobre gestão de riscos. Esta é a função da caravana do crédito da Boa Vista Serviços, que vai passar por diversas cidades de todo o Brasil. Gerenciar o risco de vender a crédito é uma obrigação do negócio. Crédito cresceu muito no Brasil nos últimos anos, chegou hoje a 54% do PIB. É um crescimento muito grande se a gente comparar com o que era o crédito para a economia brasileira há 10 ou 12 anos atrás. O Contabilidade na TV tem o apoio educacional da SCI Sistemas Contábeis e da MG com técnica, consultoria e contabilidade. Assista aos vídeos completos e as transmissões ao vivo pelo blog contabilidadenatv.com.br. Tchau!